E aí Nossa velho agora aqui para mim é um tal Tu seja um tal de Lucas Gamer Ah essa hora não tem muita gente não Deixa eu ver quanto tem aqui, eu tenho 6 só Que amanhã quando eu entro eu tenho bastante A Diana saiu faz 4 minutos Como é que está lá o Skype Rick Vamos lá então, vamos lá Agora sim, isso aqui sim é coisa Vai lá Cid, vamos lá Simbora O que está a barbeiragem? Olha que bandeira Nossa cara, isso assim Eu vou na? Na? Vamos lá então Olha o seu barbeiro Barbeiro, né? Ih caralho, essa porra é fechada assim? Não sabia não É na frente pô Olha o cara lá ó Não, mas o carrinho aqui desse mapa aqui está horroroso cara Está uma pincelada de gráfico que está feio para cacildes Então não vai Ah o gráfico ficou meio estranho Não, mas ficou estranho mesmo o gráfico aqui nos novos mapas no past 3 Ainda não parei para dar aquela olhada Está ridículo Vê a cara do cara, parece que passou margarina O time está bom cara, capturando tudo aí Vambora, vambora Vambora Perdeu ali né Está o cidadão aí Cidadão aí Eu não sei onde que está Ah caramba, o tanque vem atrás de mim Nossa Matou o negão cidadão ali? Acho que matei porque o cara está andando aqui Eu estou no tanque Vamos para lá, vamos para lá Desce para você aí Aí negão aí na frente negão Ai negão na frente Ai negão na frente Ai negão Ai caraca Ah me matou Bicha Ai desabilitou o carrinho dele, vai lá Nossa Ah velho A B ou não C? Sei lá Que é um A B Ele não está de sniper velho Vai fazer o que de sniper nessa fase negão? Não Não O carrinho deles Vai pegar para fuzilar esses gramados aí Supression kill assist Está levantando demais cara, M26 Acostumado Ó E We have lost the ejector We have lost Estamos perdendo ó Estamos perdendo A B A B Está salva, mas tem um cara vindo Será que o supressor... Ah, o supressor segura um pouco o B Olha como está subindo um pouco Caraca, eu não errei todos os tiros no cara velho Vem na C negão Caraca, eu estou precisando de ajuda na A aqui Eu estou na C Não, você está longe da C Não, você olha lá onde eu estou, estou pulando ó Não, eu estou vendo onde você está, mas vem na C pô Ajudar para pegar aqui Estou indo Eu vou botar um negocinho aqui ó Ah, diacho Cheguei mais a nós Não dá Olha o rosto cara, olha o rosto do engenheiro velho Dá um pire no rosto do engenheiro Que ridículo Ah não Tem tanque aí vai? Tem Para C e para ir na E Consegui matar ele ainda Pegou, matou Matei Desabilitou o tanque? Ah, o tanque está... não tem ninguém dentro Ah, então pronto É, mas chegou outra bosta ali Facada no cidadão ali Explodiu Ah meu, apareceu um cara na minha frente Ripple kill Hum Vamos embora Entrou todo mundo no tanque na hora Eu vou de... Claymore não, que Claymore kill Eu vou de... Qual que é esse? É... É em guineiro Na D Milhões vai B Tem tanque aí É, eu tô na A Acho que... Ah, E aqui Não sei qual que é essa E Eu tô na E aqui Aqui agora eu tô com as bazooka na mão Cuidado aí vai né Tem um carro aí que passei aqui Caiu, nossa, e quantos? Tinha um carro ainda pra... pra daí Ah, passou lá Ai, Jesus Matei e morri, véi Então eu morri, então eu não preciso voltar Ó, o dele tem aquela... dog tag parece uma gilete, tá ligado? Da hora essa dog tag parece uma gilete Pô, o cara pegou e veio de cara Gilete de barbear Ah, eu tô ligado, só não tem barba ainda, né? Só não fez barba ainda Nossa, meu, onde o cara tá conseguindo? Opa Granada Nossa, nem vi o cara jogando C4000 Acho que tu devia ter jogado e ido embora Ai, cara, eu fui muito cego, velho Ué, alguém matou pra você Enquanto a forever alone lá nos outros cantos Ah, acabei nascendo aqui Ah, vou ser morto aqui O cara na frente vai Eu nasci aqui então Nossa Eu tenho uma raiva, cara Que demora pra dar respawn Tem tanque, né? É ódio que dá Filho do mapa Tem, cross ball Matei o boiola Pegar o tanque, né? Pera aí Vai, negão Quebra o tanque, negão Veículo desable Aê, negão Saiu Pegar o carrinho lá pra não ir Cadê o negão? Cadê o negão? Hum, tá aqui ó É o carro aí, Wagner Quebra, quebra esse bicho aí Viu o cara? Ah, o cara correu Cê matou já, pô Hum, não matei não Matou, apareceu aqui que cê matou Quebra logo essa jossa aí pra mim passar Deixa eu ver se não correu pra trás Oh, eu acho que o cara tava dentro do carro Eu vi alguém entrando no carro Não Não, não matei ninguém não Se entrou Se matou Ah, então morreu, vai O cara morreu já Morreu? Eu vi que o Wagner matou o cara Não, não fui eu que matei Ó, pfff Apareceu, que foi você Ah, lindo Eu te ligado a assistência quase que destruiu Ó, o cara tá pegando ali, ó O cara tá pegando ali, ó Olha esse carrinho aqui Olha esse carrinho aqui Vai no outro Wagner Protege atrás ali, ó Só que o outro é granada, né? Granadeira, parece Cê devia ir, pô Ó, cê tava aí sem fazer nada Cadê o negão? Cadê o negão? Negão sem carro Aí, me mataram Tá vendo? Tá vendo? Tá deitar na tua frente perto do container A gente tá num carro, né? Cadê o container? Tá aqui E o container tá aqui, então Cadê o carro? Tá um carro, viado Não, na frente, perto dos escondas ali Não, eu matei, matei, matei o cara aqui O Jona Vai Não Lá, na direção da A ali, ó Vamo pra lá Vamo pra Vamo pra Estou indo lá Estou indo lá também Estourou o tanque aqui Estourou? O cara morreu Vai ser moçom, hein, malandro Ah, o cara me pegou na faca Oh Estou vendo tiros Tiros Morreu dois aqui na frente Mortei Ah, atrás aqui, Wagner Onde eu morri Morreu Ganhei a... Raybon ficou bem na frente Deu pra ver o carinha em cima Vamos lá pra C Pra... C Onde vai C falando isso? Lá longe Não, não, não Aqui, ó Ah, aqui do lado Nossa, tava olhando lá pra D Deixa eu dar uma granada aqui Ah, tem bastante gente no nosso time já Caraca, onde o cara tá? C tá ali Deixa eu vir pelo outro lado Por dentro não dá pra correr Os caras vão vir aqui por trás, ó Bora D Bora D E pônei vai pra ali D D Vem cá Vista, um tank ali Um tank ali Puta Ah, eu tô com... com... um troço aqui Tô com C4 Eu tô com um... um tiro de... Nossa, meu... quem que me matou? Ah, não deu certo O cara... O cara me matou e se matou O que que ele tava fazendo? Peraí, nego Não morre não Vou dar respawn a você Tá, eu já marquei o tank ali Tá um tank ali, entendeu? O tank tá marcado, fica tranquilo Deixa eu ver se dá pra... ir por trás dele aqui Ah, caciotes, o tank Pô, eu marquei o tank ali, o tank não tá... não tá ali? Nossa, meu, eu morri, vai sniper Os caras tão lá no alto, velho Ah, sniper? É, tem... tem um sniper lá na... 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 na D que a gente tá indo Um sniper lá, não deu pra ir, não Dá volta no tank Filha da puta, tomara que o tank venha pra cá Se ele vai pra cá... vem, 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 vem Vai bater... aê, matei o tank Matei o tank... Matei o tank... Matei o tank... Matei, matei... Caramba, matei o tank... Matei, matei o tank... Isso é Chuck Norris, cara Cê quer ver, ó... matei o tank e deixei o jipe órfão Isso é foda, matar o tank, mano Cara, os caras tão fuzilando aí, cuidado aí, negão Os caras tão fuzilando aqui Cês tão onde? Hum, nasci... nasci aqui do teu lado, pô Não, ô, negão, apercei, pô Ai, 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 ai Falando que os caras tão fuzilando aqui, ó Sai fora ali Tem que picar Vem pro outro lado lá Vou tentar também Dá volta neles, pô Difícil, hein Ah, dá pra dar a volta em um aqui Ai, eu já dei a volta Ai, caralho Dei de frente com o maluco aqui Ué Ah, velho Tá de blinks É... Tá Vou tentar dar a volta lá pra eles também Mas eu acho que ali vai tá fechado a barricada, não? Não Por onde eu passei não tá Ué Eles tão lá na ponte, né? Sei, eu vi o tiro do cara Nossa, é um carro Tô na D Eu tô... eu tô ali perto de ti, cê viu? Tem um cara lá no fundo, lá no... aí lá, velho Dei pro xizinho aqui me ajudar um pouco Que droga, cara Essa porra dessa metralhadora A gente atira e não... não mata Que metralhadora que cê tá usando? Ah, eu tô usando a... uma... Cê tá usando a... uma... Ah, G36, pô Matou G36 não é bom não, legal G36C A G36 nem usou mais, cara Ah, esse carro aí é fechado a metralhadora, né? Uhum, tem um carro que é fechado e tem um que não é Tô indo pra D lá, vamo parar, né? Deixa aí, deixa aí Ah, tem um cara atrás de cê, hein? Nossa Nem vi, eu tava olhando pro mapa, o cara veio na minha frente Tem... acho que dois em cima Então matei o cara aqui, cê já foi Matou... ah, caraca Tem um cara no outro lado lá, negão Peraí, negão, peraí Ah... Ah, não deu Já respawn na cê, então Uhum Perdei na cê, ó Vou pôr supressor aqui no... não É, G36 o cara que eu tava usando Não de isso aí não, não é muito boa não É? Não, negão aí NG36 Não é muito boa não, negão E essa... ah, pra poder tirar de longe E essa UMP... P45, tá bom? Pega a P90 Tirar de longe também é boa Aqui, ó, Cech, por trás e por aqui, pô Ah, eu fui pelo outro lado lá Ah, vai essa... esse cara... Caralho... Tá na ponte, na ponte Peguei Tem gente lá na bandeira, hein Ixi, cataram três, velho Ixi, cara, quem tá atirando a gente? Tá na parte de cima Quando você subir na bandeira Quando você subir na bandeira Ixi, não sobe na bandeira Quando você subir na bandeira Vai ter uma janela Depois da janela vai ter um... Uma parte ainda ali O carro tá... Cara, tem um carro aqui, velho É, tem... tem um carro que tem que esconder Ah, caraca, filha da mãe Foi todo mundo? Morreu Tô só o negão O carro tá lá em cima? Ah, só nascer que... Se esconde, negão, se esconde Ah, deitei no chão, deitei no chão Aí, beleza Tem um carro lá em cima Tá lá em cima o carro? Tá Vamos nascer aí, ó Vamos nas bandeiras que tá perdendo aí Isso não vai perder a sua jossa Como é que o cara me sobe com o carro lá em cima? Ah, vamos lá nas outras Já perdeu todas, quase Ah, sozinho ali eu não dou conta Peraí, se a gente der respawn é você Ah, bosta, o sniper Ah, tem um carro, tem um tanque Ah Só falta perder no final, né? Tarde pra assar É difícil, mas dá Caramba Vou pegar a B então, velho A B? É a B Ah não, a C tá mais fácil, parece É, já estão pegando a B, né? A C, quer dizer Isso é bruto também, caraca E lá o cara, gente? Porra, não tem mais munição de... Nossa, olha aí, Wagner Que louco, hein? Cara correndo, eu mirei um pouquinho na frente e acertei ele Atrás, atrás C4, C4, C4 Ai, caraca Ah, bosta Ah, bosta Decidi avisar antes ou sou biba Ah, na hora que eu avisei dava tempo pra você descer, pô Não, é um médico, o Gear aqui me ajudou Não, não tava vendo, carinha, eu vi depois O Superstore fica mais, mais fraco Caramba, tava atirando em um, o outro que morreu 2% 2% O Sky é boa? Não O Sky até que vai O Sky é meio ruim Você tá usando o que, negão? Que kit você tá usando? Ah, eu tô no... sei lá Ó, 60, 40 já, Sajos Toma Pega na faca, pega aí Esse cara tava atirando em mim Nossa, vai ver um laser aqui na minha cara Ah, de mentira Na B, hein Tá indo na A lá Quem que tá vindo atrás, negão, tem um cara crescendo, entende? Vou ficar deitado aqui pra ajudar Ai, porra, que foi que... Caramba, subiu pra caramba o meu tiro aqui Caramba, tô vendo quem tá atirando em mim Agora eu vi Nossa, tirei no chão Tô com a tela sozinho, velho Tô? Ah, velho Que bosta, mano Vixe, morreu todo mundo Respawn na A Na A aqui, ó, já lá Busca lá os caras Tem uns caras na A já Ah, vou pegar na A aqui Ah, vou pegar na A aqui Vem chegar perto desse carrinho, né? Gosta Ah, vou pegar... Tem que ir em bandeira, negão Eu tô na... Nossa Deixa eu ver... Agora... Caramba, três vezes deu lag pra mim Viva Viva Legal, caiu Nossa Caiu? Cadê ele? Puta que pariu Vinte e seis, onze Que bosta, velho Quem tá ganhando? Nós, por enquanto Peraí que eu entro aí de novo Caramba, meu, no final Dezenove e onze Dezenove e onze Ixi Vamos perder, velho Que bosta Os caras tá tudo na última bandeira ali já Ah, diacho Na cena dele, vê que tá... Tá tenso Doze e nove Ixi Ixi, não vai dar tempo de entrar Ah, acredito, velho Tá quanto? Sete e nove Pra nós Pra eles Ah, deu tempo de entrar ainda Olha lá, Cis Foca esse negócio direito Ah, caraca Perdeu, velho Caramba, meu Os caras invadiram ali A outra ali Foram cinco ali numa vez só Aí não deu Eu tava em primeiro, hein, Cis Não veio não Parece, ó Ah, se não sei Eu vou... Fechar o vídeo aqui Tá Joga o menu Pra o vídeo aqui então